E aí Aí de quinto dinheiro bicho louco Deve estar uns 10 graus aqui, deve estar uns 5 Pula já agora Picho Ficou Hehehe Acelera aí Urto Oh meu doce, vai estar tirando um pouco quase Vai E aí Divina que tá adiando E eu tô aqui Opa Oh Opa Opa Uuuu Vai dar, vai dar Vai dar Vamos, 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 vamos Olha Não sei o que aquilo me fala hoje, mas eu nunca mais Olha, tá tudo mundo aí hoje Só que ela se quer te cagar lá Vai dar É nós Na fruta Ô Poirinha Vamos, vamos, vamos Redução doreio Dom Bosco Tá visto que eu conheci você né Já Já Nós andava na Santa Maria Bem louco Terra Santa Maria da Oeste Tinha uma dete Ainda existe aquela dete Masa Escrime forte Tarde tarde Promolão Esse é o pai do Lula Bom 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 Esse aqui é o P.U. L.I.C. Esse dele é o Contador de prova Vai dar bão Viu? Mas leve Norte Vamos em gol! Esse aqui é o P.U. Lula P.U. Lula Viu? 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 Sempre fica um outro pra trás E nem sempre é possível RTI, Reparo Técnico, Impororizado Pode tocar, gente Técnico, Técnico, Técnico Técnico, Técnico Técnico, Técnico, Técnico Não Já perdeu o traçado embaixo Tá muito liso Perdeu o traçado embaixo já Corta de mão Abre os pés do céu Próximo Que venga o toro Viu? É de moto É assim que sobe É da pedra da mãe, Tiduma Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Acelera Acelera Mais uma pitizada lá Tem um coxete aqui Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 você não vai cair, talvez ele pare só você não para né que bonito que bonito será que é